Conseguir esse passaporte aqui pode ficar mais fácil. Isso porque o atual governo quer facilitar a obtenção de cidadania na Alemanha. Só que parece que não vai ser tão simples assim. Primeiro vamos às possíveis mudanças. Estrangeiros poderiam solicitar a cidadania após 5 anos morando na Alemanha, e não mais 8 como é até agora. Crianças nascidas no país receberiam a cidadania se um dos pais já residir legalmente na Alemanha por pelo menos 5 anos. Mais de 11 milhões de pessoas vivem aqui sem cidadania alemã. Quase um em cada oito cidadãos. O governo, que é liderado pela centro-esquerda, diz querer que essas pessoas realmente façam parte da sociedade. Mas a proposta enfrenta resistência, sobretudo dos conservadores. Ou seja, pode demorar muito para se concretizar. Mas a Alemanha precisa preencher com mão de obra estrangeira a escassez de trabalhadores qualificados.